Oi gente, hoje estou aqui na casa da minha mãe, foi o aniversário do Paps e a gente vai fazer uma feijoada pra ele. A gente não, na verdade o Mami já cozinhou tudo, tá quase tudo pronto já, a gente só veio aqui fazer uma firula só. Eu vou mostrando pra vocês. Cadê o aniversariante? Vai sair no vídeo? O aniversariante, vai sair no vídeo? Eu não estou ocupado aqui com o mentorreno. Peraí, na luta, né? Vambora. Fala de novo. Mami está aqui com a touquinha, vamos embora que o almoço já já sai nessa casa, estou desde cedo, a linguiça no forno, a panela aqui, vambora. Olha lá, o meu Mami já fez aquela linguiça. Olha a perna. E aí, Láubi, você quer também? Olha, aqui tem umas coisas boas já. Do que que é isso aqui, pai? Do que que é isso aqui? Esse aqui é de café. Esse aqui é de café? É, ela está falando para o fim, mas... Hum... É um nao, um filareja. Isso aqui é bocha, já já você vai comer uma gostinha, vou fazer assim. Vai, essa lareja aí, vai. Hum, gostoso! A gente não vai mais sair sozinha, cheiroso, não. Senão as veias vão querer dar um cheirar aí nos pescoços. As veias vão querer dar um cheirar aí nos pescoços, aí não vai dar muito certo. Esse aqui é bom, irmão. Deixa eu mostrar para vocês o look da Elisa. A Elisa está com o vestido. Rodadinho, cheio de desenhinhos, olha. Amarelo, um alçar branco com minhas. E faz não, se é feito, mim. Deixa eu ver se é bem. E no cabelo? Uma tiara, cheia de pelinhos. Muito shake. Está mostrando o look, pô? Agora eu vou fazer o look. Vamos. Presente um na vida do outro. Nós como família, não podemos assim, desistir. A gente tem que continuar unidos, caminhando. Muita felicidade. Hoje é domingo à tarde, depois do aniversário do meu pai. E a gente se trocou e veio aqui nessa pracinha, perto da minha casa. Que olha, ela está muito linda. Toda cheia de flores e folhas no chão. E a gente veio aqui fazer umas fotinhos. Então eu estava doida para vir aqui. Coloquei a minha camiseta igualzinha da Malu, ó. A minha mama é beer. A da Maria Luisa é baby beer. O meu marido tem uma também. Mas a gente acabou não colocando hoje, porque a gente achou que não ia dar para fazer foto dos três. No final a gente acabou conseguindo fazer uma selfie bem legal. Mas está muito, muito lindo aqui. A Maria Luisa está encantada com o chão, cheio de folhas, assim. Olha, essa camiseta bonita. Bora, né filha? A Maria Luisa está encantada com o chão.